Então hoje, nessa quinta-feira, a gente veio aqui na Casa de Cultura Digital, que fica na Casa de Cultura Mário Quintana, onde vai rolar o seminário Crise da Representação e Renovação da Democracia, nos dias 5 e 6, para conversar com o pessoal de diversos coletivos, de movimentos, a galera independente também, de veículos independentes, sobre o seminário, principalmente sobre a cobertura colaborativa. A gente vai ter uma estrutura aqui própria para a cobertura colaborativa, com cabos de rede, com rede Wi-Fi também, sem fio, específica para a cobertura. Além de coeditor da revista Bastião, eu trabalhei nas duas edições do Conexões Globais, como abastecendo as redes, trabalhando no Facebook e no Twitter do Conexões Globais, e sempre incentivando a cobertura colaborativa, trabalhando junto com os outros coletivos comunicacionais que chegaram junto no Conexões. e eu acho que esse trabalho foi muito importante, eu sou muito entusiasta da cobertura colaborativa, que eu acho que quanto mais ramificado for a comunicação, quanto mais a gente estiver distribuindo o seu olhar do que está acontecendo ali, mais perto a gente vai chegar de uma democratização real da informação. A informação, o conhecimento, não é de uma pessoa só, ninguém deve se apropriar desse conhecimento, tudo deve ser compartilhado, jogado na rede, e acho muito massa quando todo mundo ali se torna, acredita que pode se tornar um comunicador, e realmente pode, eu acho que com o smartphone, com qualquer celular, qualquer câmera, tu pode estar reproduzindo conteúdo na rede. Eu participo nos protestos, geralmente eu faço foto e às vezes ajudo na Mídia Ninja, eu sou colaboradora da Mídia Ninja, e desse seminário eu acho que é diferente, porque ao mesmo tempo que é colaborativo, a gente vai estar ajudando de alguma forma o governo, e eu não sei bem como é que isso vai suar para as outras pessoas, mas eu sei que eu vou fazer foto, texto, mídias, alguma coisa assim. A ideia da cobertura colaborativa não é que ela seja feita de cima para baixo, que a gente tenha um cronograma e que cada um tenha que seguir uma pauta específica, ou fulano vai tirar foto, ciclano vai fazer o texto, não, a ideia é que as pessoas possam criar, possam a partir das suas percepções, criar narrativas independentes, que dialoguem de certa forma com essas pautas que tangenciam o seminário, que são pautas que não vêm do gabinete digital, não vêm do governo do estado, são pautas que estão na rua, são grandes nomes que vão estar no seminário, pessoas que têm muito a contribuir para o debate, então a gente tem uma expectativa boa. Quem quiser somar para a cobertura colaborativa, pode entrar no site do gabinete digital, em breve a gente vai lançar, a gente não tem a data definida, mas provavelmente até uma ou duas semanas no seminário o site vai estar no ar, a pessoa pode se inscrever, basta clicar lá, colocar seu nome e e-mail, já vai entrar, já vai estar disponível para a cobertura colaborativa. Quem participar também vai ganhar certificado e vai poder participar das coletivas com os convidados, com os painelistas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí